O passado que me enche de orgulho, marcado por grandes recordações, por muitos momentos de celebração, por conquistas e de entre essas conquistas, tal como foi pedido. Vou acabar por destacar o título que vencemos na época em 92 e 93, não porque tenha sido com contornos dramáticos, a vitória foi clara e inequívoca frente a um adversário valioso, mas por aquilo que representou a título pessoal, a título individual, desde logo porque foi o meu primeiro título e é sempre especial, é sempre importante. Em ano de estreia, no clube, foi também o atingir de um sonho para o qual eu tinha trabalhado muito até então, foi também o confirmar que a aposta devia para o Benfica e para Lisboa tinha sido a mais acertada e por último, rapidamente me percebi também que a mística, a famosa mística do clube, do Benfica, tinha tudo a ver comigo, na forma como nos encaixávamos na perfeição, em que os hábitos de vitória estavam acima de tudo e portanto o casamento era perfeito. Depois, em termos individuais, confesso que tive mais dificuldades, mas julgo que é inevitável, quando se fala em basquetebol, sobretudo nos anos em que eu pratiquei, é inevitável que se fale naquela época dourada do Benfica, da Liga dos Campeões, poderia ter escolhido um jogo em que, em termos individuais, em números, podia ser até mais explícito a minha performance, mas acabo por escolher um jogo frente ao CSK de Moscou, em que vencemos, mais um grande triunfo do Benfica de então, na 12 de janeiro de 1995, mas sobretudo por ser talvez um bom momento para homenagear todos aqueles que contribuíram para que o Benfica tivesse tido tanto sucesso naquela fase. Não só o 5, e era um 5 fantástico, e nem todos tinham a oportunidade de poder integrá-lo, mas todos aqueles que, se fossem nos treinos ou quando chamados a entrar dentro do campo, sempre responderam de uma forma excepcional, contribuindo para que fôssemos sempre melhores e mais fortes. Depois, pessoalmente, também a uma altura, se calhar, não digo tarde, mas também ideal, de poder agradecer ao professor Mauro Palma, que ele foi o grande visionário dessa equipa e dessa ambição desmedida que teve nos desafiar a sermos competitivos à aquele nível, por ter confiado em mim para ser mais uma peça naquele puzzle. E, por último, e sim, o mais importante, e quando se fala em sucesso, temos de falar em equipe, e nós éramos uma verdadeira equipa, diria mais, éramos quase uma família.